Fui bailar O meu bateu Além do mar Cruel e neva Vindo diz que eu Fui cantar A luz sem pó Do teu olhar Tão lindo Vem saber Se o mar Terá vazão Vem cá Vem bailar O meu coração Se eu bailar No meu bateu Eu não vou Ao mar Cruel e neva Digo aonde eu Fui cantar Sorri Bailar Viver Sonhar Contigo Contigo Fui cantando Em Am Digo Fui Amém